Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi. Hoje eu estou aqui no gabinete do vereador de Niterói, Douglas Gomes. E nós vamos mostrar para vocês a fraude que foi o processo de consulta pública para fazer a pesquisa se deviam ou não mudar o nome da rua Coronel Moreira César. Como vocês sabem, o prefeito de Niterói, querendo atender o anseio antigo da militância de esquerda e a pedido do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, está querendo modificar o nome da rua Coronel Moreira César, a rua mais tradicional da cidade, desrespeitando os cidadãos e moradores e comerciantes dessa rua e fez um processo de consulta pública através do Colab, que é um aplicativo que faz consultas públicas para a prefeitura de Niterói. E disse que mais de 34 mil pessoas votaram, pessoas que eram de Niterói. E eu vou mostrar para vocês que é mentira. Bastava você colocar qualquer CPF de centro de qualquer cidade e você poderia estar votando. E mais do que isso, pessoas que já morreram podem votar. CPF de pessoas que morreram podem ser utilizados para votar. E mais, CPF de qualquer pessoa e colocando com o nome de qualquer outra pessoa, os nomes fictícios, pegando um gerador de CPF na internet, pode fazer também a votação. Então, para vocês verem como é a fraude desse processo. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. O vereador Douglas Gomes está aqui num site gerador de CPF. A gente não vai expor aqui o número todo, porque não sabemos quem é esse CPF. Entrou no Colab. E vai fazer o cadastro. Maria, Clara, Santos, ao e-mail, RJ Douglas Gomes, Niterói. A gente vai tampar de novo. Ele tampou e colou o CPF que foi gerado pelo gerador de CPF. Agora vamos votar. Agora vamos votar. Vai lá, bota aí. Raça ou cor... Qual é a sua raça, Douglas? Eu vou votar pardo. Você pode usar cota? Ou identidade de gênero, você se identifica. É bem da prefeitura mesmo isso, né? Três. Defina na forma. Vamos honrar para a gente poder estar agilizando o processo. Mais de 10 mil, nenhuma renda. Vai, vai. Vamos. Só mostrar para o pessoal. Qualquer coisa. Vai marcando qualquer coisa só para a gente acelerar o processo e mostrar a fraude. Marcando de forma aleatória. Marcando de forma aleatória. Olha aí, meus amigos. Um CPF fake, um CPF gerado na internet, um CPF que foi gerado por um gerador de CPF. Nós não divulgamos o número aqui, mas colocamos um nome aleatório, um nome fictício. E aí, conseguimos votar através do Colab, que é a ferramenta da prefeitura, que foi utilizada para consultar a população, entre aspas, para averiguar se queriam ou não mudar o nome da Rua Coronel Moreira César para a Rua Ator Paulo Gustavo. Fala aí, Douglas. Mas isso daí... Uma vergonha, né? Na verdade, a gente comprova que esses 34 mil, né, que o PSOL, o PDT, toda essa coisa aí está alegando que optaram pela votação e pela mudança da Rua Coronel Moreira César para Ator Paulo Gustavo, na verdade, não comprovam que essas pessoas são nem de Niterói. Na verdade, pode ser pessoas de qualquer lugar. Aqui eu dei um exemplo. Nós demos o exemplo de uma pessoa, de um CPF que não bate com o nome, que não bate com a data de nascimento, não bate com nada. Falamos que estávamos em Niterói, mas a pessoa pode estar até fora do Brasil. E votou pelo plano daqui da cidade, pelo PPA daqui da cidade. Assim como pode ter ocorrido na votação a pedido do Axel Grael, escolhendo pela mudança ou não da Rua Coronel Moreira César. Na verdade, uma fraude comprovada aqui pelo deputado federal Carlos Jordi e pelo nosso mandato. É isso aí, pessoal. É por isso que nós não vamos aceitar esse assinte contra a população de Niterói, contra o morador e o comerciante da Moreira César. E vamos trabalhar para que Paulo Gustavo seja homenageado, mas não fazendo politicagem atendendo o anseio ideológico da militância de esquerda para alterar o nome da rua mais tradicional e charmosa que é a Rua Coronel Moreira César.